E aí pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês um documentário muito engraçado que eu assisti na Netflix, que é Morte a 2021. Esse documentário trouxe o Hugh Grant bem envelhecido, assim, se passando por um inglês mega, sabe, aristocrata ali, muito certinho, e foi muito engraçado, porque aí vários atores foram falando sobre acontecimentos de 2021, ou coisas assim que aconteceram, e eles vão falando assim, é muito, muito engraçado, porque eles vão falando coisas de... é que eu não quero contar pra vocês, mas eu quero só dar uma dica, assim, que esse documentário vale muito a pena, e eles ficam comentando coisas, tipo, ah, o Trump e tal coisa, e falam, é muito, muito bom, muito engraçado, e é do diretor do Black Mirror, então é um humor bem ácido, assim, é muito legal, vale muito a pena.